O que é a alegria, fruto vazia, o brinqueiro que me conquistou Calopando, venha a queimada, saltitando o som do ar E o meu coração em festa, por você se apaixonou Calopando, venha a queimada, saltitando o som do ar E o meu coração em festa, por você se apaixonou E o meu coração em festa, por você Eu chego na minha madrugada, na minha cabeça, na tomada, no compasso do meu corpo Vem trazer companhia, pera, não comei Sobrieto, não contei a minha emoção Vem trazer companhia, pera, não sou feliz Sobrieto, não contei a minha emoção Na nossa casa, na sua estúdio, garantido Eu amo reclamar, eu sinto de amor Lula, alegria, fruto vazia Foi o brinqueiro que me conquistou Calopando, venha a queimada, sujo garantido